Exercícios e acessórios são essenciais para o treinamento de força e todo bom programa deve tê-los para que ele funcione, certo? Mas será mesmo? E se eu te falar que esses exercícios e acessórios podem estar na realidade limitando seus resultados de diversas maneiras? Eu mesmo já demorei muito para entender e aceitar isso, mas é a dura realidade. No entanto, se nós compreendermos bem o papel dos exercícios e acessórios, dessa classe de exercícios, no treino de força, eles podem sim ser bem úteis. Primeiro, nós temos que entender a nossa hierarquia de exercícios. Primeiro, começando com os exercícios principais ou primários, que em um contexto mais geral vai ser agachamento barbaixa, deadlift convencional, supino com pegada média e desenvolvimento. Esses são os melhores exercícios para ganho de força em geral, por envolverem a maior quantidade de massa muscular possível, na maior amplitude de movimento efetiva e que são muito progressíveis ao longo do tempo. A efetividade deles é tão grande que não é nada incomum nós vermos pessoas tendo resultado apenas fazendo esses quatro exercícios, apenas manipulando intensidade, volume, frequência e etc. Então, para um treino de força mais básico, esses exercícios vão ser sempre os principais. Mas, dependendo do contexto, esses exercícios principais podem mudar. E o que eu quero dizer com o contexto é especificidade. No halterofilismo, por exemplo, os exercícios principais vão ser arranco e arremesso, porque são eles que vão ser avaliados no dia da competição. E se fosse alguns anos atrás, o clean press também seria um exercício principal, porque ele era o terceiro exercício do halterofilismo. Isso é uma coisa bem importante de nós notarmos, que um determinado rumo que o esporte vai tomando, ele acaba impactando na forma com que nós treinamos. No powerlifting, os exercícios principais vão ser agachamento, supino e deadlift, porque eles são avaliados no dia da competição. Podendo aqui ser categorizado com exercícios principais, versões como agachamento e deadlift sumô e supino com pegada mais afastada, se caso o atleta faça. O desenvolvimento nesse caso seria um assistente, que eu vou falar depois dessa categoria. Agora, o strongman é um esporte bem peculiar, porque ele não segue um padrão de quais vão ser os exercícios que vão ser avaliados. Mas, normalmente, o deadlift quase sempre vai ter. O agachamento é bom ter, por causa que ele é o melhor exercício para desenvolver força e tolerância de esforço nos membros inferiores, o que é muito exigido no strongman. Já que, comumente no strongman, nós temos mais pressões verticais, como log, axle e dumbbell, o desenvolvimento, então, fecharia essa parte mais básica dos exercícios principais. Já a parte mais específica dos exercícios principais para o strongman, iria depender quais foram os eventos que foram escolhidos pelos organizadores das competições, no caso que um atleta estiver se preparando, que ele vá participar. E o supino vira assistente. E os exercícios assistentes, também chamados de secundários, são variações dos exercícios principais, e podem ter as seguintes funções. Complementar ângulos articulares, que não são tão bem explorados nos exercícios principais. Por exemplo, agachamento barra alta ou frontal, para complementar o trabalho sobre os joelhos e tornozelos em relação ao agachamento barra baixa. Fortalecer pontos fracos, exemplo, block pull ou hack pull, para fortalecer a finalização do deadlift. E potencializar os exercícios principais, o agachamento e deadlift, para o arranque e o arremesso. Potencializar a produção de força que vai ser usada para criar momento no arranque e no arremesso. E os exercícios acessórios, também chamados de auxiliares. Observaram que tanto nos exercícios principais, quanto nos exercícios assistentes, e não utilizei termos como grupo muscular, para me referir o foco, o objetivo desses exercícios. Isso não foi um acidente. Essa é uma diferença crucial de treino de força e treino de bodybuilding. No treino de força, nós não pensamos em grupo muscular, mas sim em padrão de movimento. Isso faz toda a diferença. No treino de força, nós buscamos ficarmos mais fortes nesses padrões de movimento, e aí a massa muscular responsável por executar esse padrão de movimento, vai ficar mais forte. No entanto, na medida que nós ficamos mais fortes, nós podemos acabar evidenciando alguns pontos fracos. E para ajudar a corrigir isso, os exercícios acessórios entram nesse papel. De dar um trabalho extra a uma determinada região do corpo, ou uma determinada massa muscular, que vai ser necessária nos exercícios principais. Por exemplo, se escotibiais e ereitores de coluna estão sendo um fator limitante no agachamento e no deadlift, e precisam de um trabalho extra, o good morning é uma excelente escolha para resolver isso. Os exercícios acessórios por característica vão envolver menos massa muscular, e são menos progressíveis. Aqui todos os exercícios em máquinas vão fazer parte dessa categoria, assim como halteres, exercícios com próprio peso corporal, e alguns exercícios com barra. Considero leg press, mergulho, supinos e desenvolvimento com halter, good morning, remada curvada, seja suspensa, seja tirada do chão, exercícios abdominais, puxada e barra fixa, com os acessórios mais úteis de todos, sendo que a barra fixa é a mais diferenciada de todas. Sendo ela uma tração vertical, ela complementa o padrão de movimento que não existe lá naqueles quatro grandes. Por isso, então, normalmente, ela é introduzida precocemente no trem de força. Quem acompanha há mais tempo aqui no meu canal pode até ter a impressão que eu detesto exercícios acessórios. Mas não é bem assim. É que eu vejo que eles são muito supervalorizados. Até aqui pelos comentários, eu vejo que vocês acabam ficando muito preocupados com isso. Eu entendo, porque eu também já pensei assim. Como boa parte de nós, que viemos ao mundo da força, acabamos vindo ali de uma cultura bodybuilding, o que eu chamo de parasita do bodybuilding, que fica ali na cabeça tentando nos controlar. Porque vamos olhar para o bodybuilding. Canal Força do Traal falando de bodybuilding. Que coisa. É o fim dos tempos. Mas vamos lá. Qual a especificidade do bodybuilding? É a avaliação da aparência em poses pré-determinadas. Volume, definição muscular, simetria e proporção são levadas em consideração nessa avaliação. Em algumas categorias, a beleza em si também é levada em consideração em especial nessas categorias femininas. Não tem uma capacidade física a ser demonstrada, a ser avaliada, a ser medida. O bodybuilding é um esporte, por falta de termo melhor, ele vive de aparência ou pela aparência. Isso não quer dizer que os atletas não trabalhem arduamente, que não fazem sacrifício. Longe disso, eu lhe digo que nenhum atleta de força coloca a própria vida tão em risco como um atleta de fisiculturismo nas semanas finais de uma preparação. Mas temos que admitir que o bodybuilding não é um esporte físico, por mais que se avalie o físico. Entendeu? Então, como capacidades físicas como força, potência, resistência, velocidade, não são avaliadas em competição no bodybuilding, então não se tem exercícios principais, assistentes. É tudo acessório. Pois esse tipo de exercício foca mais em uma determinada região, em uma determinada massa muscular, fornecer um trabalho extra. Tá vendo de onde tá saindo essa preocupação excessiva com exercícios acessórios? Pois é. E se tu tá preocupado apenas com treino voltado pra estética, também aqui tem um vídeo que é especial pra ti. Mas agora se atente àquilo que eu acabei de falar sobre a função dos exercícios acessórios. Em especial, fornecer um trabalho extra. Em outras palavras, mais volume. O que isso significa? Mais estresse que o seu corpo vai ter que se virar pra se recuperar. O volume excessivo é uma das coisas que mais sabotam os resultados no trem de força. E além do mais, não é só a musculatura que vai sofrer o estresse extra provido pelos exercícios acessórios, mas também a articulação que essa musculatura vai estar provocando movimento. Então, sabe aquelas suas dores chatas, persistentes nas articulações? Elas podem ser frutos de um uso demasiado, provido principalmente pela sua compulsão por exercícios acessórios. Além disso, exercícios acessórios por envolverem menos massa muscular, é mais seguro nós utilizarmos repetições um pouco mais altas. em relação aos exercícios principais ou mesmo os assistentes. Isso é fato. Só que isso vai aumentar o volume de carga excêntrica da musculatura que vai estar sendo utilizada. Que vai provocar mais dor muscular e, com consequência, mais dores musculares targias. que podem acabar atrapalhando a execução técnica dos exercícios principais, aumentando assim o risco de surgimento de lesões e reduzindo a qualidade dos seus ganhos. Alguns podem até chegar aqui no setor de comentários e dizer que depois que começaram a fazer os exercícios acessórios, começaram a ter mais resultados. Mas isso, eu tenho que dizer que é uma questão mais psicológica do que física. Algumas pessoas podem ter mais aderência ao treino se tiverem mais exercícios acessórios. Por mais que efetivamente eles não vão ter um grande impacto no todo, eles geram um efeito psicológico positivo que acaba, querendo ou não, sendo utilizado no que realmente importa. Por mais que o treino de força seja uma coisa mais objetiva, eu não posso desprezar essa parte psicológica e emocional. Quanto mais envolvido nós estamos no treino, melhor. Se acha que eu estou exagerando, tire a prova. Treina a sua disciplina. De 8 a 12 semanas, só fazendo o exercício principal, talvez um ou outro assistente aí se for realmente necessário e nada de acessórios. E veja com seus próprios olhos o quanto tu supervalorizou esses exercícios acessórios todo esse tempo. Mas se a tua compulsão por exercícios acessórios é tão latente assim que tu não consegue se segurar, busca primeiramente fazer aqueles exercícios acessórios que eu tinha mencionado antes, que são mais úteis. Verifique se eles não estão, na realidade, atrapalhando a sua performance nos exercícios principais, nos grandes exercícios e progrida neles. Leve a sério. Não fique buscando pump. Bata PRs. Então, se tu quiser aprender todos os detalhes sobre o treino de força tópico por tópico, é essa playlist aqui que tu precisa. Então, fique com Deus e seja esforço tudo o que fizeres. Então, se você quiser aprender todos os detalhes sobre o treino de força tópico por tópico por tópico por tópico por tópico. Então, se você quiser aprender todos os detalhes sobre o treino de força tópico por tópico. Então, se você quiser aprender todos os detalhes sobre o treino de força tópico por tópico por tópico.